Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito bem-vindo, bem-vinda em mais uma aula, mais um vídeo aqui no seu canal no YouTube. Vou falar para vocês a respeito de como você lota a sua agenda, de como você capita clientes, que é com a cortesia. Aprenda comigo como você ter um poder de capilaridade, um poder de captar, de ter muitos clientes, mas muitos clientes mesmo, a ponto de você não ter tempo de atender. Ah, professor, eu estou preocupada, como que eu vou fazer então? Você tem um monte de gente me procurando e eu não tenho tempo de atender. Então você vai dosar, você vai dosar o quanto de cortesia você estará dando para os seus possíveis novos clientes. Então é esse o seu tema da aula de hoje, vai aproveitando aí, se acomode na sua cadeira, no seu sofá, na sua TV aí, já deixa o seu joinha legal para mim, tá? Um joinha legal, o professor merece um joinha, não merece? Legal. E já deixa um comentário, se você já imagina, ah, eu queria que o professor falasse sobre um outro assunto. Ah, imaginou? Escreve aqui abaixo. Professor, fala sobre esse assunto aqui, legal? Aí a gente vai estar selecionando mais o seu pedido e gravando mais um vídeo sobre o tema que você venha colocar aqui para a gente. Legal? Bacana. Lembrando que os conteúdos que eu trago aqui na rede social, aqui no YouTube, né? São conteúdos que vocês, que são os meus seguidores, as pessoas que me seguem aqui, meus assinantes, vêm me pedindo os conteúdos e eu venho trazendo para vocês. Beleza? Então, o nosso assunto hoje é cortesia. Dentro da nossa metodologia simples, prática e objetiva, eu procurei aprimorar, eu não sou o inventor das cortesias, longe disso, mas eu aprimorei a cortesia para o nosso atendimento, para a reflexologia. Por quê? Porque quando eu comecei, quando eu comecei, você acha que eu tinha dinheiro para fazer propaganda? Acha? Comenta aqui abaixo. Escreve aqui. Professor, eu acho que o senhor tinha um caminhão de dinheiro para fazer propaganda. Escreve. Ou não. Ou fala, professor, eu acho que o senhor não tinha dinheiro para fazer propaganda, professor. Então escreve. O que você acha? Você acha que eu tinha dinheiro, montão, para fazer propaganda? Propaganda, propaganda. Propaganda é a alma do negócio, né? Não é? Você acha que eu tenho dinheiro? Ou você acha que eu não tinha dinheiro para fazer propaganda? Então comente aqui abaixo. Legal? Comente aí. E comenta e já vai se inscrevendo também no nosso canal. Se inscreve, deixa um joinha, faz toda aquela movimentação que você sabe que ajuda muito o nosso trabalho e ajuda a divulgar a reflexologia podal. Então você já sabe, né? Que a gente não... Eu não tinha dinheiro assim para ficar fazendo propaganda. Aí eu pensei, poxa, eu preciso divulgar o meu trabalho. Eu preciso divulgar o meu trabalho. Estou começando uma carreira nova. Eu preciso. As pessoas não me conhecem. Não sabem quem é. Lá atrás, né? As pessoas não sabem quem é o Roberto. As pessoas não sabem que o Roberto faz... Eu tenho algumas técnicas aqui na parede, né? Alguns certificados. As pessoas não... Na época eu não tinha tantos certificados assim, né? Mas as pessoas não sabiam quem eu era. Então eu fui obrigado a fazer propaganda. Fui obrigado. Fui obrigado. Mas aí, Roberto, pensa. Esse que vos fala, pensa. Às vezes eu não penso coisa muito certa, mas às vezes eu penso certo. E dá certo. E aí eu pensei, poxa, e se eu der para me divulgar, eu ofereci oferecer o meu trabalho de forma gratuita. Será que dá certo? Aí eu pensei, dispensei, pensei, dispensei. Fui a algumas lojas da cidade, ofereci cortesia aqui, ofereci cortesia ali. Umas aceitaram, outras não. E aí eu fui. Pô, eu preciso melhorar a minha apresentação. Como é que eu vou sair no comércio? De qualquer jeito? Com qualquer roupa? Vestido de qualquer forma? Não de qualquer forma, mas de uma forma não. profissional oferecer esse tipo de trabalho, esse tipo de cortesia? E aí eu fiquei matutando, matutando, matutando. Aí eu pensei mais um pouco. Poxa, a internet está aí. Eu já tinha Facebook. À época, eu não tinha Instagram. Não tinha. Eu tinha um certo receio com Instagram. À época, TikTok não existia. E eu fiquei naquela, mas eu tenho Instagram. Naquela época, não tinha WhatsApp. Não tinha. Mas eu tinha Facebook. Tinha os grupos, né? Vários grupos e tal. Eu falei, ah... E se eu oferecer a minha cortesia na minha página no Facebook? A página no Facebook é uma fanpage, né? Pergunto pra você. Vem cá, pertinho de mim. Você tem fanpage no Facebook? Fanpage, professor? Que negócio que é esse? Se você está perguntando que negócio que é esse, é porque você não tem. E se você não tem fanpage, você está perdendo tempo. Por que, professor? Porque fanpage é uma página. É como se fosse um site. Você imagina ter um site que você não paga um centavinho por ele? Como assim? Uma fanpage, se você souber usá-la, tudo que ela tem lá dentro, é como se ela fosse um site. Um site seu. Que você não paga nada. Não paga hospedagem. Não paga nada. Mas é possível? É? Então, no Facebook tem muitas pessoas que não sabem ainda. Tem a sua conta pessoal. Ah, quando você resolve começar a publicar coisas de negócio, o Facebook entende que não é bom, não é adequado você publicar no seu perfil pessoal. O Facebook não gosta. Você corre o risco de levar um bloqueio no Facebook e você começa a colocar muita coisa no seu perfil pessoal que você está vendendo ou que você está oferecendo XYZ de serviço. Então, o que o Facebook fez isso lá atrás, lá atrás, lá atrás? Ele criou a fanpage. Fanpage é uma página de fãs. Então, como eu tenho a minha conta pessoal no Facebook, mas como eu sou professor, eu não posso ficar publicando as minhas coisas da aula, do curso, na minha conta pessoal. Se eu começar a fazer isso com intensidade, a minha luz amarela no Facebook vai ficando amarela. Daqui a pouco fica vermelha e daqui a pouco leva um bloqueio. Leva um bloqueio. Então, para isso não acontecer, o Facebook criou a fanpage. Então, na fanpage, ali é um mar de possibilidades. Ali é o lugar de você colocar os seus posts, de você se divulgar, de você vender serviços, de você vender produtos, coisas físicas, coisas virtuais. Ali é o local. O local que você pode fazer sem o risco de levar o bloqueio da sua conta pessoal. Entendeu? Só que, para ter a fanpage, você precisa ter a sua conta pessoal. Porque a sua fanpage está vinculada na sua conta pessoal. Ok? Maravilha. Então, o que você vai fazer? Vai lá no Facebook. Se você não tem a sua fanpage, vai lá e pá. Ah, se você já está no nosso curso, se você já é nosso aluno, já adquiriu o curso nosso, dentro do nosso curso, você tem lá um curso de marketing. Como assim? Sim. Dentro do meu curso de reflexologia podal, tem um curso de marketing ensinando um passo a passo para você fazer isso. Então, a fanpage é o local de você fazer as suas divulgações. Então, mas sabido hoje que nós temos mais redes sociais. O próprio Instagram, que o Instagram é do Facebook, mas no Instagram você tem como também fazer as suas divulgações de modo gratuito. Então, qual é a ideia? Qual é a grande sacada? Qual é a dica de ouro? É você criar posts, criar stories, tanto no Facebook quanto no Instagram, daquilo que você está fazendo. Poxa, se você não tem cliente hoje, coloca lá, cria posts que você está dando cortesia. Cortesia do quê? De reflexologia podal. Está dando cortesia, cortesia, cortesia. Quantas cortesias? Você bola. Bola aí. Eu sei que você é criativo. Eu sei que você é criativa. Eu sei que na sua cabeça passa um monte de ideias, das mais mirabolantes, das mais doidas possíveis. Então, pegue uma dessas ideias e elabore, trabalhe essa ideia. Nossa, semana da mulher. Pronto, daqui a alguns dias tem aí o dia da mulher, semana da mulher. Tem, semana da avó, semana do vôs, dia das mães. Daqui a pouco vai chegar também o dia das mães. Mais para o final, mais para frente, tem dia dos pais, tem dia do avô. Tem a páscoa, daqui a pouco tem páscoa também. Agora, daqui a pouco, a depender de quando você vai assistir esse vídeo, tem carnaval. Enfim, tem datas criativas, tem datas sugestivas que você pode usar a qualquer momento. Tem o aniversário da sua cidade. Sim. Minha cidade está para o aniversário, então. Aniversário da cidade, presente para todo mundo, cortesia. Só que você coloca um limite. É para todo mundo, mas tem um limite. Coloca lá, 10 cortesias ou 20 cortesias. Entendeu? Sua agenda vai ficar desse jeito. Desse. Mas pensa em uma agenda lotada. Você faz assim, estratégia. Vai ser uma semana. Coloca semana da cortesia da reflexologia podal. Inventa um nome doido, um nome bem legal aí para você. Bem bacana. Cria um post, cria umas imagens aí. Bacana, legal. Tira umas fotos. Bumba, publica. Quantas vezes eu vou publicar? Várias vezes. Várias vezes. Se você puder, se você tiver criatividade suficiente para criar 30 posts num dia, faça isso. Vai lá no seu Instagram hoje. Nossa, mas é muita coisa, professor. É bastante. É trabalho. Você quer trabalhar? Quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro com reflexologia? Quer fazer a sua agenda ficar lotada sem gastar um centavo? Então faça isso. Cria esses posts. Faz assim, a cada meia hora, no Instagram, no Facebook, você coloca um post. Um story. A cada meia hora você coloca um. Agora tem o Reels também. O Reels também no Instagram. Você vai lá, coloca um post. Coloca lá, bem criativo e tal. E começa a entregar as cortesias. As pessoas vão te procurar. Você faz o agendamento. Faz o atendimento. A cortesia pressupõe atendimento mais curto. Um tempo menor de atendimento. Um tempo menor de atendimento. Normalmente a massagem a gente faz 20 minutos em cada pé. Na cortesia você vai fazer 10 minutinhos só em cada pé. Mas é pouquinho, professor. É um pouquinho que deixa o seu cliente doido. Deixa a sua cliente doida querendo mais. É esse o objetivo da cortesia. É esse o objetivo. Deixar-se o cliente doido. Doida querendo mais. Por quê? Ele vai sentir o benefício. Vai sentir que as dores dele, aqueles breves minutos, aqueles breves 20 minutos da cortesia, foram o suficiente para ele já sentir, ou ela já sentir, um alívio absurdo da dor. E sentir que o corpo está caminhando para aliviar mais ainda. Conclusão. O cliente que ganhar a cortesia, ele vai querer mais. Vai querer mais. E o querer mais é o agendamento pago na próxima semana. Ah, entendeu? Entendeu, né? Então hoje você faz uma semana de cortesia e já para a semana que vem você já está tendo clientes pagantes. Ou seja, daqui uma semana, você começa hoje, daqui uma semana você já está praticamente com a sua agenda lotada. Entendeu? Mas você tem que dar o primeiro passo. Então o primeiro passo é olhar como que faz esses posts, criar, usar a sua criatividade, publicar. Publica uma vez, duas vezes, três vezes. A cada meia hora coloca um post. Coloca um story lá no Instagram. A cada meia hora. Seja metódico. Seja metódica. Você precisa disso neste momento. Metódico. A cada meia hora. Tem algumas ferramentas aqui na internet que dá para você programar. Dá para programar, deixar tudo programadinho. A cada meia hora tem um. Tem algumas ferramentas que permitem você fazer isso. A cada meia hora tem um post novo. Se prepara, porque o seu celular vai pipocar. Vai ficar gente o tempo todo querendo entrar em contato com você para marcar a cortesia. E aí na semana que vem você já está tendo clientes pagantes. É isso. Simplesmente assim. Sabe aquela... Quando você vai no supermercado e tem aquela menina ou aquele mocinho lá assando uma linguiçinha na porta do açougue grátis para o supermercado? Você acha que ele está lá de bobeira? Você acha que eles estão lá só para matar a sua fome que está lá na hora do almoço? Você está trincando de fome e tem que ir no mercado fazer compra? Você acha que ele está lá por isso? Ou ele está lá para te aguçar? Aquela linguiça é sensacional. Aquela linguiça é muito saborosa. Ela é muito gostosa. Ele está lá para isso. E ele não vai te dar lá uma linguiça inteira para você comer no supermercado. Ele vai dar um pedacinho. Nossa, que linguiça maravilhosa. O freezer está ali. Um quilo e tanto. Entendeu? O quilo da linguiça é tanto. Entendeu? É assim que funciona. Ou você vai lá depois a dois passos e tem uma outra mocinha oferecendo um suquinho. Essa parece que é coisa casada. Aí você vai lá, você vai tomar um... Ele te dá um copo de 200 ml para você... Não, não, não. Ele está lá um cálice para você do suco. Nossa, que suco delicioso. Aquela sede sua... A sua boca pedindo mais. Eu quero mais suco, eu quero mais linguiça, eu quero mais linguiça, eu quero mais suco. Onde que está o freezer do suco? Você vai lá e pega o suco. Onde que está o freezer da linguiça? Você vai lá, pega a linguiça e leva para casa. Ou seja, é propaganda, é marketing, feito com consciência, feito com estratégia. Ah, mas nem todo mundo compra o suco. Ah, mas nem todo mundo compra a linguiça. Eu sei disso. Eu sei disso. E você sabe disso também. Porque você certamente já foi no supermercado, tomou um suquinho, comeu a linguiça e não comprou nenhum nem outro. Ah, mas cadê a vantagem de quem deu isso? Ficou na sua cabeça. Ficou martelando ali, ó. Na próxima vez que você for no supermercado, com o propósito de comprar uma linguiçinha para o seu churrasquinho, falou, opa, aquele dia, sábado passado, eu experimentei aquela linguiça ali. Aquela menina hoje não está aqui, né? Gozado, né? A menina vem uma semana, na semana seguinte ela não vem. Por quê? Porque é estratégico. Ela não vem na próxima semana. Por quê? Porque você tem que sentir falta dela assando a linguiçinha ali para você pegar um pedacinho de novo. É estratégico. Nossa, mas na semana passada eu experimentei, estava uma delícia. Nossa, é esse linguiça aqui. Aí você vai lá e pega. Ah, então a venda, a venda do seu serviço de reflexologia, às vezes não ocorre na hora. Ocorre depois. Ou, essa pessoa que você deu a cortesia, ela vai falar para uma outra. De repente ela mesmo nunca vai fazer reflexologia com você pagando. Mas ela volta para casa. Nossa, eu estava com uma dor e tal. Fui lá na menina, lá no rapaz, fez uma massagem rapidinho no meu pé. Ah, minha dor já melhorou bastante e tal. Ah, é? Onde que é? Ah, é lá. Ela está dando cortesia lá. De repente essa pessoa, ela não volta com você. Mas ela já pipocou, já falou para um monte de gente. Um monte. E alguma dessas pessoas, opa, quando tiver dor eu vou procurar ela. Da mesma forma a linguiça. Ah, vai lá. Ó, tem uma linguiçinha lá no supermercado XYZ. Que é uma delícia. Outro dia tem uma mocinha lá dando degustação. Nossa, que linguiça sensacional, maravilhosa. Que delícia. Ela pega aquela, essa marca eu assino embaixo. Ou aquele suquinho, né? Aquele suquinho que você não comprou na hora. Mas depois chega no domingo, outro dia e tal. Você quer tomar um suquinho diferente. Pô, aquele suco lá estava uma delícia. Poxa, eu vou lá. Vou lá no freezer, né? Do jeito que o suquinho vende lá. Ou é no refrigerante, né? Nossa, uma marca nova de refrigerante. Experimentei, é gostoso. Você vai lá e compra. Isso é a cortesia. Preto no branco. Não é jogo de cartas marcadas. É coisa ali, ó. Feito dessa forma. E eu fiz isso. Eu usei muito disso no meu início. Usei. Usei bastante. Bastante. Minha agenda ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Ficou, ficou, ficou fervendo. Fervendo. Aí eu ia dosando. À medida que eu tinha mais clientes. À medida que a clientela ia diminuindo. Eu dava cortesia de novo. Ia retroalimentando. Ou seja, hora ou outra, aquela mocinha que estava oferecendo linguiça no supermercado, ela vai voltar. Por quê? Porque a propaganda é sempre necessária. Sabe a tal da Coca-Cola? Já ouviu falar da Coca-Cola? Já, né? Todo mundo sabe da Coca-Cola. Precisaria fazer propaganda? Todo mundo sabe. É um refrigerante de qualidade. Mas por que toda hora ela está martelando propaganda? Porque precisa. É ela ou é isso? Sprite? Ou é Pepsi? Ou é isso? Ou é aquilo? Ela sabe que o produto é bom. Mas ela precisa estar lá marcando o seu território. Então, hora ou outra, você precisa retroalimentar o sistema. Entendeu? Simples, prática, objetivo. Observe os grandes. Sabe os grandes? Os grandes. Observe quem é grande. Traga para o seu mundo. Não queira fazer o que o grande está fazendo, né? Observe o que o grande está fazendo. Traga para o seu mundo. Eu lembro, falando de Coca-Cola, né? A Coca-Cola não está me pagando nada aqui. Mas eu lembro quando saiu a Coca-Cola. Coca-Cola zero. Lembro quando saiu. E um dia eu estava... Estava lá. Estava no barzinho. Estava passeando. Estava com a minha esposa. De repente, chegou uma caravana de carro. Aquele auê lá. Tudo estilizado. Coca-Cola. Um carro bacana. Umas meninas lá. Uns rapazes também. Saíram. Coisa mais linda. Saíram os meninos e as meninas dos carros. Oferecendo Coca-Cola na mesa do restaurante. Conversaram lá com o restaurante. E saíram na mesa e mesa. Oferecendo. Fazendo o quê? Fazendo marketing. Fazendo marketing. E assim ela lançou o seu novo produto. A Coca Zero. Tal. Delícia. E hoje a Coca Zero está aí. Todo mundo consome. Enfim. As grandes empresas fazem. Se elas fazem, por que eu não posso fazer? O que me impede de eu fazer? Rede social está aí de graça. De graça para eu fazer. O que eu vou gastar? O que você vai gastar para fazer reflexologia no pé de alguém? No pé de um cliente? Se eu for contar para você, é literalmente praticamente nada. Só vai gastar o seu tempo. Só o seu tempo. Por quê? O creme. Pô, o creme. Não dá nem para mensurar. Que não custa quase nada o creme. Você vai dispor do seu tempo. Ou seja, é uma propaganda extremamente ultra barata. E que dá resultados em 100% dos casos que você fizer. A ação, a ação do marketing vai dar resultado. E você vai estar com a sua agenda lotada. Esta é a sua dica de hoje. Dica de ouro. Se você quer ser um profissional reconhecido e com a agenda lotada e seguir os meus passos. E aproveitar, ó, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Tem a teclinha aqui de se inscrever. Se inscreva no canal. Clica no sininho. E participe de tudo aquilo. E aproveite ao máximo tudo que nós temos aqui no nosso canal no YouTube. Ok? Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.